Muito bem, então nós vimos aí na reportagem que o produto interno bruto do agronegócio brasileiro recuou 1,28% no segundo trimestre de 2024, acumulando queda de 3,5% no ano. O cálculo foi feito pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc USP em parceria com a CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. E quem vai ajudar a gente então a entender esse cenário é a assessora do Núcleo Econômico da CNA, a Isabel Mendes. A Isabel está com a gente aqui mais uma vez, né Isabel? Seja muito bem-vinda novamente aqui ao Agronotícias, um bom dia, tudo bem por aí? Bom dia, Felipe, um prazer estar aqui novamente com você, agora para falar aí do resultado do PIB do agronegócio nesse segundo trimestre e o acumulado do ano, um prazer. É uma satisfação sempre nossa em recebê-la. Então vamos entender esse cenário primeiro? Vamos falar dos recuos, eles foram notados tanto no ramo da pecuária quanto da agricultura, Isabel. Exatamente. Assim, a gente na verdade pode ter dois olhares, né? A gente tem, no início da reportagem, a gente viu aí o resultado para o trimestre, né? Desse 1,28% e com isso a gente acumulou esses 3,5% de queda no primeiro semestre do ano quando a gente compara com o mesmo período de 2023. E aí a gente está falando de agronegócios, então a gente tem a perspectiva dos segmentos que compõem o agronegócio, né? A parte de insumos, a parte do primário, que é a agropecuária, né? O que é produzido dentro da porteira, agroindústria e agrosserviços. Se a gente olha então, e aí a gente, analisando aqui o resultado do ano, do semestre, aí a gente teve uma queda em todos os segmentos. Só que se a gente olha da perspectiva dos ramos, aí a gente teve de fato, no caso da agroindústria e do agrosserviços, no ramo agrícola uma queda, mas no ramo pecuário a gente teve aí um crescimento, né? Que influenciou e diminuiu o impacto da queda nos preços, porque no ramo pecuário a gente também teve uma queda em termos de preços, mas em compensação a gente teve um aumento em termos de quantidade, né? E aí então a gente teve um resultado positivo no ramo pecuário, então, no segmento da agroindústria e no segmento do agrosserviços. Muito bem, mas quais fatores ajudam a gente a entender esse cenário, então, Isabel? Esse movimento, digamos assim, de recuo nesses segmentos que você trouxe para a gente? São fatores, são reflexos ainda do ano passado, fatores climáticos, são fatores econômicos, enfim. Quais são os fatores que ajudam a gente a entender esse cenário? Bom, se a gente explorar um pouquinho cada um deles, na parte de insumos, a gente teve, como eu comentei, uma queda tanto em termos de preço quanto em quantidades, né? Se a gente olha os principais insumos agropecuários, se a gente olhar fertilizantes defensivos, máquinas agrícolas, se a gente olha também ali no ramo da pecuária em termos de rações, medicamentos para animais, a gente teve, então, uma queda tanto em termos de preço quanto em termos de quantidade. A queda nos insumos do PIB deste segmento foi de 8,13%, só que ele tem uma participação pequena em termos do PIB do agronegócio, né? O segmento de insumos é apenas de 5%. Se a gente olha, no entanto, a parte da agropecuária do que é produzido dentro da porteira, aí a gente tem uma participação muito mais relevante em termos do total do PIB do agronegócio, é de 27%, e aí a gente teve uma queda acumulada nesse semestre de 5% nesse segmento da agropecuária, e aí com um reflexo muito mais importante nesse resultado final. Nesse caso, a gente também teve uma queda em termos, tanto olhando o ramo agrícola quanto do ramo pecuário, na parte de preços e na parte de quantidade. Na parte de preços, foi comentado no início da reportagem, a gente teve a influência. Primeiro, na queda dos preços das commodities importantes aí, algodão, milho, soja, trigo, a gente está vendo aí que a produção no resto do mundo, né? A gente vê a safra dos Estados Unidos, uma recuperação na safra da Argentina, isso tem influenciado aí essa queda no preço das commodities, portanto. A gente tem, em termos de produção, uma queda também, porque, de fato, a gente está monitorando desde o ano passado esses efeitos do El Ninho sobre a produção agropecuária no Brasil, né? E a gente, de fato, teve uma redução, lembrando que no ano passado a gente teve uma safra recorde de grãos aí, 320 milhões de toneladas, e agora, se a gente olhar a perspectiva da Conab, a gente tem uma redução de 22 mil toneladas na safra de grão. Então, isso, de fato, repercutiu aí negativamente em termos de quantidade produzida, tendo esse resultado negativo para a agropecuária, né? Do que é dentro da porteira. Ramo pecuária, a gente também teve uma queda nos preços, criação de bovinos tanto para corte quanto para leite, suínos, avicultura de postura, né? Termos de ovos. Mas a gente teve um aumento na produção de alguns desses produtos, né? Se a gente olha bovinos, ovos, a gente teve um pouco de leite também, esse aumento na produção ajudou a atenuar o resultado negativo do VBP, né? Porque é um PIB e renda, a gente olha tanto quantidade quanto preço, atenuou um pouco. Parte de água indústria, como eu comentei, a gente teve uma queda em termos de preço, mas em termos da produção a gente teve ali uma elevação, a gente está com um aumento na parte de abates, né? Então a gente olha carnes, pescado, couro, calçados, a gente tem um aumento e aí no ramo pecuário, então, a gente teve essa influência positiva em termos de resultado. E agrosserviços, ele vem ali, toda a parte de serviços, de escoamento dessa produção, né? Desde armazenamento, transporte, logística, serviços financeiros, contabilidade, enfim. E aí ele vem como um resultado do que a gente teve, principalmente no ramo. Dentro da porteira, né? Nessa questão da produção e aí ele teve também uma queda, agrosserviços, mas na parte do ramo pecuário, aí a gente teve uma evolução positiva, né? A gente teve um PIB com crescimento justamente porque no ramo pecuário, principalmente agroindústria, a gente teve esse crescimento em termos de produção. Esse é o resultado aí para os quatro segmentos do agronegócio. Sim, e quando a gente pensa ainda em PIB, esse movimento registrado até agora pode refletir de que maneira nos próximos relatórios ainda que vão ser anunciados aí? Você acredita que a gente vai fechar o PIB de que maneira? Bom, o que a gente tem hoje para o ano de 2024, a gente ainda não atualizou, o relatório saiu agora, a gente atualiza aí para o ano, possivelmente no início da semana. Ainda é um número bastante preliminar, porque como a gente está falando de PIB e renda, que leva em consideração quantidade produzida e os preços, a gente tem uma volatilidade muito forte, uma variação muito forte em termos de preços. Então, isso pode influenciar o resultado. De todo modo, a gente tem uma previsão de queda esse ano a princípio de 2,4% que vai ser revisado. Chama atenção, por exemplo, o que a gente tinha em termos de fertilizantes. Agora, a gente está com essa questão da guerra no Oriente Médio, que já vem impactando o preço de fertilizantes e a gente já deve ter um impacto em termos do resultado do PIB do agronegócio no próximo trimestre, com uma elevação desses preços. Então, a gente vai revisar o número. De todo modo, o que a gente chama atenção é que a gente deve ter uma queda ali, acho que em torno de 3% do PIB do agronegócio nesse ano, o que significa que a gente vai ter um terceiro ano consecutivo de queda no PIB do agronegócio. Então, a gente chama atenção para o produtor rural, que ali nos anos de 2020 e 2021 teve um crescimento bastante forte do PIB do agronegócio e aí na sequência a gente teve essas quedas. Então, se alavancou muito em termos de investimento. Então, é muito importante nesse momento uma gestão financeira do produtor rural, um cuidado muito grande com os seus custos de produção e uma gestão de risco. A gente vê aí o setor sendo cada vez mais frequentemente e fortemente sendo afetado pela questão das mudanças climáticas. A gente está vendo aí regiões produtoras importantes sendo afetadas pela seca. A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, a gestão de risco é bastante importante. E aí eu aproveito para falar do seguro rural, do prêmio do seguro rural, que é um programa muito importante que a gente tem aí para o nosso setor, na parte de gestão de risco. Nesse momento, a gente está discutindo o PILOA, que é o projeto de lei orçamentária, que veio com um pouco mais de um bilhão de recursos para esse programa. A CNA já vem conversando com o governo federal na necessidade de, no mínimo, a gente ter quatro bilhões para esse programa, para assegurar, portanto, essa gestão de risco dos produtores rurais nesse momento de maior adversidade climática. Essa questão do seguro rural, de fato, é importantíssima. E eu quero aproveitar a sua participação aqui com a gente. A gente estava falando sobre o PIB, mas ontem a CNA publicou um estudo técnico sobre o valor bruto de produção agropecuária aqui do Brasil. E, mais uma vez, essa redução, a revisão, na verdade, na produção pecuária, melhora a previsão do VBP, mas ainda é insuficiente para reverter aquela queda de 2,2% na comparação deste ano com o ano passado. Queria saber de você o que levou a essa queda e quais fatores foram os principais problemas que puxaram esse VBP para baixo. São fatores parecidos com o que você trouxe em relação ao PIB? Exatamente. São fatores parecidos com o que eu acabei de falar em termos da produção agropecuária no país. A gente também, o VBP, a gente olha a quantidade e olha preços. A gente olha da parte agrícola, de novo, as adversidades climáticas afetando muito o nosso setor. De novo, a questão dos preços das commodities também se refletindo nesse resultado do valor bruto da produção. A gente estava com uma previsão pior, digamos assim, a queda que a gente tinha em termos de valor bruto da produção estava maior nos boletins anteriores e agora, nesse que a gente fez essa revisão, de uma queda ainda de 2,2%, mas é um resultado menos negativo justamente porque a gente está tendo esses resultados em termos do ramo pecuário e de forma semelhante do que a gente acabou de falar aqui, o que influenciou para o PIB do agronegócio. E recuperar os bons patamares que a gente registrou aí nesses últimos anos depende de uma série de fatores também, exige um pouquinho de paciência, resiliência, paciência dos produtores rurais, a gente precisa contar um pouquinho com fatores externos que fogem do nosso controle também, fatores climáticos, então exige um pouquinho de paciência e resiliência para a gente recuperar esses bons patamares. Sem dúvida nenhuma. A gente tem vários fatores que acabam afetando o PIB do agronegócio. Um deles, sem dúvida nenhuma, é o clima, foi o que afetou a nossa produção agrícola este ano. A boa notícia é que para o ano que vem a gente tem ali, por parte da Conab, já uma previsão de 322 milhões de toneladas em termos de safra de grão, então a gente mais que recuperando o recorde que a gente teve no ano passado, contando, obviamente, com um clima melhor. Em termos de preço, de novo, a gente tem essa questão do que é produzido fora do país, tem essa acomodação que a gente vem observando ao longo dos anos, em razão, o preço das commodities realmente se elevaram muito na época da pandemia, então houve uma acomodação para os preços, para os patamares que a gente tinha pré-pandemia. Então, para além disso, tem de fato a produção internacional que influencia diretamente ali no preço das commodities. Então, internamente, clima é um fator bastante relevante, preço é um fator bastante relevante, custos de produção também é algo que nos afeta profundamente, como acabei de mencionar, uma delas é a guerra, e aí a gente tem que ver o desenrolar, inclusive, dessa guerra que está nesse momento ocorrendo ali, essas tensões no Oriente Médio e o quanto isso vai nos impactar em termos do recebimento dos insumos agropecuários importantes, e a gente não pode deixar de citar os fertilizantes, importante em termos principalmente de ureia, também é um importante parceiro comercial, a pecuária está muito preocupada com isso, porque a produção animal, uma parte da produção animal é exportada ali para aquela região, e os preços também que a gente tem para escoamento dessa produção, em termos de fretes, por exemplo. Então, isso tudo impacta, de fato, o PIB do agronegócio, o que a gente espera, a gente deve ter uma queda, como eu falei, nesse ano, mas é que a gente tenha, de fato, uma recuperação no próximo ano, já olhando aí essa perspectiva positiva para a produção. Muito bem, Isabel, quero agradecer demais a gentileza de mais uma vez ter conversado com a gente, você é sempre muito didática, muito gentil nas suas explicações, para traduzir um pouquinho as questões econômicas para a gente, para a nossa audiência, que às vezes a gente não está muito habituado às questões técnicas, você é sempre muito didática nas explicações. Muito obrigado mais uma vez, o canal está sempre aberto, você sabe, para a gente voltar a conversar aqui em uma nova oportunidade, um bom final de semana para você. Muito obrigada, Felipe, um abraço a todos e até a próxima oportunidade.